Criatura assustadora com olhos vermelhos é descoberta em metrô abandonado lá na Rússia. Casa, assombrada por um homem que usa terno e cartola, está aterrorizando os locatários. Cachorro é violentamente puxado para trás e tudo foi registrado por câmeras de segurança. O que será que puxou este animal? E conheço o mapa que pretende registrar em todos os cantos do planeta coisas sobrenaturais que aconteceram nos locais. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara trazendo mais um Almanac Assombrado para vocês. Este quadro que eu trago de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio-dia e meio-horário de Brasolha. Espero que agora eu consiga gravar. Acho que já é quinta tentativa que eu começo a gravar e algo me interrompe ou dá alguma coisa errada. Vamos lá que agora vai dar certo. Vamos começar logo isso daqui. Vamos começar falando aqui da criatura assustadora de olhos vermelhos que foi descoberta no metrô lá na Rússia. O cara estava filmando, publicou ali no seu canal no YouTube, The Green River, e você começa vendo tipo um monte aqui, né? Não sei o que seria isso daqui. E de repente sai uma coisinha branca aqui de dentro. Está vendo? E ela sai, vai sair, de repente ela vira e você consegue ver aqui dois olhinhos vermelhos e uma cabeça triangular. Então, aí olha, vê o que pode ser, o que está acontecendo e se recolhe novamente. Então o pessoal ficou falando, o que será que é isso daqui? Descoberto lá na Rússia, num local, num metrô abandonado. Hum, a galera começou a falar que era um ovo de alienígena, né? Alguma coisa assim. Eu acredito que isso seja uma cobra, uma cobra albina. Olha só a cabeça triangular, a cobra venenosa, né? Geralmente a cabeça triangular é de cobra venenosa. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui. E os olhinhos vermelhos aqui. Claro, indicação de um ser albino, tá? Por algum motivo, algo que chamou a atenção, saiu ali do seu casulo, deu sua proteção para ver o que era, olhou e falou, ah, só um ser humano com uma câmera. Vou voltar para os meus aposentos. Não aguento mais ser filmado. E aí voltou e ficou aqui. Aí o vídeo continua aqui, focando aqui essa espécie de casulo, né? Onde está se protegendo essa criatura. O que é isso para você? Deixe sua opinião. Vamos falar agora do homem que comprou um vaso por um... É um euro? Uma libra? Pouco mais de cinco reais, tá? E descobriu que era um tesouro do imperador lá da China. Galera, pode valer 80 mil libras o negócio. É a mesma coisa que você comprar algo com cinco reais, vai lá e compra um saquinho colorido de cinco reais. Aí você descobre que aquele saquinho vale quatrocentos mil reais. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, na vila inglesa de Stunted Mount Fleet Shed, um homem encontrou numa loja de caridade, na loja de caridade, foi lá ajudar ainda, achou um vaso de 20 centímetros com curiosas inscrições chinesas. Esse aqui, ó, tá vendo? Bonito o vaso, hein, ó. Tá vendo? Tem um formato de pera, tá? Inscrições em chinês. Dois selos aqui. E a parte de trás é reta, tá? Ou seja, foi um vaso feito para se pendurar numa parede. Então ele comprou o vaso e tudo mais. E aí ele resolveu colocar no eBay. E a galera começou a oferecer lances, e mais lances atrás desse vaso. Ele falou, peraí, eu tenho algo valioso na minha mão? Deixa eu só conferir, porque eu não quero gravar de novo. Tá gravando aqui? Tá gravando aqui? Tá gravando aqui. Desculpa, vamos lá. Falou, tenho que levar para uma avaliação. E levou lá para os peritos das Wurder's Fine Art Alcturners. E os caras olharam, olharam e descobriram que o objeto foi feito para o imperador chinês Qianlong, que reinou entre 1735 e 1796. Renou bastante tempo, hein, cara? Se eu não me engano aqui, pelas minhas contas, você reinou aí mais de 61 anos só. E avaliaram o artefato em 80 mil libras. Olha que lindo. Bonito, hein? Eles viram que a cor amarela era a cor da realeza. Os dois selos, um é do imperador, o outro é a fala dele. Então vamos continuando aqui, ó. Foi feito especialmente para o Qianlong, e era destinado a um dos palácios do imperador. Foi projetado para pendurar na parede. De acordo com os avaliadores, o esmalte no vaso é especial, porque os esmaltes Yang Kai, que são estrangeiros, e um fundo amarelo. Cor que é tradicionalmente reservada ao imperador. E os dois selos, né, que dizem aqui, um é a marca do imperador, e o outro diz, seja preciso, seja imparcial. Bem, eu não vou falar nada aqui. É um vaso de qualidade alta, porque foi comissionado pelo tribunal, e portanto teria valor alto quando foi fabricado. É emocionante. É emocionante com o homem que comprou por uma libra, e agora está já programada a venda, tá? E o preço de reserva, se você quiser ela tentar garantir, é 80 mil libras já. Só que os caras vão leiloar, né? Vai saber onde pode chegar isso daí. Caso tenha interesse, será no dia 8 de novembro de 2019, este leilão. com o morcego robô criado para explorar locais pequenos e perigosos. Olha que legal esse morcego robô. Usa nove articulações de fibra de carbono, pesa apenas 93 gramas, tá? E pode ser enviado para missões perigosas, tá? E ele foi claramente inspirado, como estou falando, em um morcego. O que eu quero que vocês vejam, é como voa, assim, nem lembra que é um robô. Olha como voa tranquilo. Essa membrana, olha lá, é resistente, o cara está botando uma caneta para mostrar. Cara, é impressionante onde a tecnologia vai nos levar, viu? Tem motor, tá? É mais eficiente energeticamente do que drones. Pode navegar em local pequenininho, e com certeza vai auxiliar o ser humano em várias e várias coisas. Comparação, né? O morcego da natureza tem 40 articulações. Esse aqui vão ter nove braços aí, articulações de fibra de carbono, só confirmando aqui, ó. Nove juntas mecânicas de fibra de carbono. Incrível. Só que não falou quem fez aqui, ou eu comi bronha, não consigo lembrar. Beth Robô, casa supostamente assombrada por homem alto de terno e cartola, aterroriza locatários do Airbnb. Galera, sabe por que eu trouxe notícia aqui? Porque eu já tenho a solução desse mistério. Esse fantasma de terno e cartola é quem? É quem? Quem é dos véias assistir a escola de professor Raimundo aí? Rolando Lero. Vou jogar... É um cara wonka. Wonka. É um milho wonka! Você já ouviu falar do youtuber milho wonka? Eu conheço, é um cara alto. E ele se caracteriza usando um terno e uma longa cartola assim. Bem, brincadeiras à parte, a casa fica no Missouri. Está assombrada e a família lá morou pouco tempo na propriedade. Mas ao invés de vendê-la, resolveu alugar para os corajosos de plantão. Segundo o casal, o primeiro grupo a alugar, ela não conseguiu passar a primeira noite. Eles entraram por volta das 18 horas e saíram pouco depois da meia-noite e meia. A jovem que reservou a casa disse que ela cheirava um forte odor de enxofre, que era o cheiro do demônio. E eu, hein? Aí eles fizeram o check-in e vazaram. A história da casa é aqui, do pessoal que comprou, né? Comprou em agosto de 2017 e mudou em outubro de 2017. Então, dois meses depois. E já na mudança, o cachorro começou a apresentar comportamento estranho. Os aquecimentos ligavam sozinhos, barulhos altos pela casa, tudo mais acontecendo. A filha do casal também passou por maus bucados, tanto é que eles dizem que uma vez a filha estava dormindo e ela estava claramente tendo algo como um pesadelo e ela ficava meio que mexendo assim com os ombros com um cara de sofrimento. Aí quando eles foram lá perguntar o que aconteceu, eles disseram que ela virou para eles assim e deu um sorrisão do Coringa, assim. Gelou até a minha espinha só de pensar aqui o que que... Essa visão. A esposa e o ex... O dono, né? Ele não vendeu a casa? Viu um homem alto de terno e cartola pelos cantos dos olhos. E a filha deles também ouviu uma voz dizer Oi! uma vez quando ela e o pai voltavam para a casa. Então seis meses depois de mudar, a família já decidiu sair. A casa apareceu nesse programa aqui de Dead Fires do Travel Channel, tá? E a listagem no Airbnb não dá muitos detalhes, só falo que é uma casa que apareceu ali no sobrenatural. Eu queria ver aqui, ô... Onde que eu poderia ver esse anúncio aqui no Airbnb? Eu nunca entrei no negócio do Airbnb. Eu preciso me interar disso daí. Ó o Aaron Clark aqui, ó. Robo Hill House, tá? Robo Hill House. Momento arrepiante. Cão arrastado para trás por ser desconhecida na calada da noite. Galera, ó... O cachorrinho tá aqui, ó. Vou tirar o mouse. Foca no cachorro ali, ó. É que esses players, cara... Ah lá, você viu que puxaram o cachorro para trás? Vai passar mais uma vez, ó. Aí eu vou dar pausa. Então o cachorrinho tá olhando. Aí, de repente, ele vai ser puxado. Deixa eu dar pausa aqui. O que que você acha que aconteceu? Vamos passar novamente. O cachorrinho tá aqui, olhando de madrugada tudo escuro. De repente, ele... À primeira vista, eu achei que ele simplesmente tinha escutado algum ruído e virou desesperado para ver o que era. Que nem acontece aqui em casa, o Rabinha e a Rolissa. Eles estão aqui parados, assim, ó. De repente, eles... Eu e Ana, a gente já levou cada susto para... Se eu fosse um gato, eu grudava no teto. De tanto susto que a gente já tomou com esses cachorros aqui fazendo isso. Eles estão quietíssimos. Em relato. Assiste o relato da Ana lá, os primeiros, segundo, terceiro. Não sei, o dia que vi a desgraça na rua, segundo, terceiro. Ela tá contando o relato. De repente, o Rabinha... Dá uma latida, assim. Nossa, um monte de gente assustou. Só que olhando de volta, eu acho que alguém puxou o rabo desse cachorro. Fica vendo. E aí, puxou o rabo e ele olhou para trás. Saber o que era? Ou você acha que é um fantasma que puxou o cachorrinho? Quer ver? Eu acho que alguém puxou o rabinho dele, tá? Diz o texto aqui que dá para você ouvir um certo barulho de algo ao mesmo tempo quando ele é puxado. Seria quando ele bateu numa cômoda que tem lá embaixo. Bem, deixe sua opinião. Sinais vindos do espaço podem ser de alienígenas avançados, tá? Cogitam os cientistas. Sabe as Fast Rayors as explosões rápidas de rádio, né? Ou rajadas rápidas de rádio? São, atualmente, um dos maiores mistérios do cosmo. Foram descobertas cerca de 80, tá? Tem um telescópio na Austrália que chegou a descobrir cinco de uma vez aí. Elas estão correndo do quanto é canto. O que se sabe é que vem de fora da galáxia e tem uma energia tremenda. E são muito rápidas. Então, são rajadas rápidas de rádio. Quando a gente manda mensagem pro espaço a gente não usa os radiotransmissores? Rádio é o transmissor de arrecibo. Mandou a mensagem ali no rádio. Então, as rajadas rápidas de rádio podem ser mensagens alienígenas. É o que defende aqui, por exemplo, o astrônomo de Harvard Ev Loeb. Se eu não estou enganado, o Ev Loeb foi o que sugeriu que o Oumuamua 1 e Oumuamua, né? Era, na verdade, ali os restos de uma nave alienígena. E ele está dizendo aqui que as fast radio bursts podem ser, sim, mensagens enviadas pelos aliens. Eles dizem que é tanta energia, uma energia incrível pra cada fast radio burst, que equivale à quantidade liberada pelo Sol em 80 anos. Então, o transmissor tem que ser imenso. Só que eles falaram, dá pra fazer a segunda vez da física um transmissor desse tamanho. A gente só não consegue. Então, aqui nesse texto, eles vão discorrer um pouco aí das rajadas aptas de rádio e tudo mais. Eu acho que em breve nós já vamos saber o que é isso daqui. Antigamente, eu pensava, olha o Pernilongo, cara, o Pernilongo veio pousar aqui em plena filmagem. Que Pernilongo sem vergonha, cara. Achava que as fast radio bursts já eram geradas em explosões, mas duas surgiram do mesmo local. Então, viram que não eram explosões. Eu vi até um vídeo, acho, do Space Today, estava vendo esses dias, falando que poderia ser as magnetárias. Se eu não me engano, isso é a explicação. Aliens, definitivamente, não estamos sós. Diz a esposa do Rolling Stone. A ex-esposa de Joe Wood, do Rolling Stone, ela que é a ex-esposa dele, tem interesse em coisas alternativas. Mas seus próprios encontros extraterrestres levaram a sua paixão em outro nível. Ela tem um podcast onde ela chama diversas celebridades ou não para falar sobre UFOs. Ela já teve várias experiências e nesse longo texto publicado aqui no OVNI hoje, ela conta várias delas e vários dos entrevistados em seus podcasts. Ela disse que a primeira vez que ela viu, ela estava no Recife, tá? No Recife, deixa eu estar aqui, ó. No mar praia, o Rolling Stone chamou ela mais de 20 anos atrás. Mas ela viu na água, assim, um grande objeto emitindo luzes. Aí no outro dia saiu na capa do jornal local que virou algo ali. Depois, elas estavam voando de avião, tá? Aproximadamente 36 mil pés. Deve ser aí 11 mil, 12 mil metros de altura. Quando uma esfera azul, verde, verde azulada, flutuou ao lado da janela. O filho dela de 15 anos na época também viu. Ela teve a mesma sensação, não era deste planeta. Então ela cresceu, tá falando aqui, fascinada por essas coisas, o pai dela gostava, então ela disse que leu muitos livros. Devorou a série Arquivos Alienígenas, Alienígenas do passado, é muita coisa que passa no History Channel. Eu tenho tudo isso gravado, guardadinho aqui também, consumi muito, muito, muito. E aí, teram a ideia dela ter algum programa. Ela falou, ah, tem que ser um podcast sobre ufologia. E aí ela entrevista várias pessoas, que nem aquela da flanca do Rob Williams. Foi muito interessante. E tudo mais. Tem o textão aqui pra você que gosta de rolar histórias, conhecer essas histórias, quiser saber mais sobre o podcast. O podcast chama... Ah, eu não vou saber o nome do podcast, cara. Alienation, com Jew Wood. Alienation. Índia tentará pousar na Lua daqui quatro dias. Eu estou soltando esse amanáquio. Na quarta, vai ser no sábado, às 7 horas e 55 minutos, horário de Brasólia. Se conseguir, será o quarto país. Um dos países que pousou na Lua, aliás, não existe mais, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos, China, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, se der certo, a Índia. Israel quase entrou para isso daí, tá? Eles conseguiram realizar, antes de ontem, ali, algo muito importante, tá? Quando a Chandrayaan 2 lançou o módulo de pouso Vikram, do orbitador. Então, tá lá, Chandrayaan, tava levando o módulo de pouso. Ele conseguiu ser ejetado. E aí, quando ele pousar na Lua, lá, 7h55 do sábado, se tudo der certo, vai sair de lá um roverzinho, tá? Que vai explorar durante um dia lunar, que é equivalente a 14 dias terrestres, o polo sul, ali, da Lua. O módulo chama Vikram, em homenagem, aqui, a um dos pioneiros, ali, da... do pai da Missão Espacial da Índia, o Vikram Sarabai. E o pouso, aqui, 7 de setembro, 7h55 minutos. Depois que ela pousar, o jip sonda Pragyan, vai sair do módulo lunar Vikram, e realizará experimentos na superfície lunar, por um período de um dia lunar. Falarei, deste pouso, no almanac de segunda, né? Acho que segunda, não vai dar pra eu falar o almanac de segunda, tá? Então, fique esperto, eu faço alguma postagem, uma coisa, pego os canais de astronomia, mas com certeza, na semana que vem, eu volto pra falar se deu tudo certo, ou não. É que foi que, bem no sábado, esse final de semana, que vai estar um pouquinho complicado pra mim. Então, provavelmente, eu devo falar de terça-feira, tá? Asteroide, 6478 Galt, surpreende cientistas. Então, olha isso daqui, o tamanho da cauda do asteroide. A gente sabe que quem tem cauda é cometa, que seria ali o gelo sendo derretido, né? Mas, nesse caso, esse asteroide, tá? Ele mudou de cor do vermelho pra azul e tem duas caudas. Aliás, essa cauda aqui tem 800 mil quilômetros. E essa outra aqui, um quarto, 200 mil quilômetros. e os cientistas acreditam que isso é o quê? Toneladas e toneladas de poeira que são despejadas no espaço. Então, eles começaram a olhar esse asteroide aí. Tem um milhão de asteroides que eles conhecem ali no cinturão de asteroides e 20 desses asteroides apresentam um comportamento desse maneira aqui. Então, eles estão estudando aí o asteroide que tem cauda e que muda de cor. Nunca tinha acontecido antes de um asteroide mudar de cor. só que eles estão falando que não mudou de cor que nem um camaleão. Não, foi meio gradual, mas ele era vermelho e agora é azul. Observatório Pioneer em encontrar vapor d'água em outras galáxias opõe moradores e cientistas em Itibaia, a 64 quilômetros da capital. A Itibaia pega em Campinas ali, a Dom Pedro II passa ali do lado de Itibaia. Onde fica a seleção, não é? Quando não está lá em Teresópolis, na Granja. Estou por fora de futebol, cara. Estava até empolgado com o meu time em São Paulo. Falei, agora vai, né? Até esquecia, tinha esquecido que era ganhar título. Aí eu falei, agora vai. Aí resolvi, assim, querer saber um pouco mais do jogo com o Vasco, perdeu de 2 a 0. É um super frio com o São Paulo, viu? Então, esse é um observatório que registrou vapor d'água em uma galáxia 10 bilhões de anos-luz na década de 80. Foi o primeiro, tá? Rádio Observatório a fazer isso. Ele foi inaugurado em 1972. Hoje está fechado para reformar no seu futuro incerto. E tem uma lei lá em Atibaia, é que eu fico pensando em Itatiba, Atibaia, que diz que num raio de 2 quilômetros ao redor desse ponto central desse rádio observatório não pode ser construído nada, só uma casa. Só uma casa simples por propriedade. Por quê? Porque um micro-ondas, um celular, a partida de um carro, tudo vai interferir. Só que em 1972, quando construíram, ela só mata ao redor. Hoje cresceu a cidade. E como estão discutindo um novo plano diretor, o pessoal está pressionando para que deixe construir coisas ao redor. E os cientistas estão falando não, não, não pode construir. Então está a briga, o pessoal, os cientistas falam não, não constrói e os moradores querem construir coisas aqui para explorar o turismo. Ela é uma região muito bonita com várias trilhas e tudo mais. Raia anti-construção ao redor do observatório e causa embate. Olha só, será que ele estava fazendo o tiro? Eu não sei, só tem dois aqui na América do Sul. O outro é na Argentina, tá? Então aqui, o observatório está aqui e aí está o raio de 2 quilômetros, 2 quilômetros. Esse Alan aqui, ele quer construir. ele tem aqui 25 mil metros quadrados para construir tipo uma pousada aqui. Então ele está brigando com o pessoal para tirar, para poder construir aqui. E aí, o que você faz? Será que não pode mudar de lugar? Tem que ficar exatamente aqui? Não sei, talvez uma solução seria essa, porque infelizmente, o progresso vai chegando, vai evoluindo. Eu acredito que, bem, quem sabe aí, coloca, que não pode mudar de lugar o observatório. E por fim, aqui o Liminal Earth, que é uma experiência onde você pode registrar locais no mundo e as suas lendas, as suas histórias, tá? Usa ali o princípio do Google Maps, quer ver? Vou te mostrar. Está vendo? É o Google Maps. Aqui, dados do mapa Google, aí eles usam o API e estão registrando que cada símbolozinho, você já vai deduzir. Isso daqui é alguma coisa ufológica, aqui é alguma coisa fantasmagórica, aqui é algum ser, aqui é algum ser alado, aqui, sei lá, uma falha temporal, tá? Aqui o Triângulo das Bermudas, ó. Aqui é o Triângulo das Bermudas. E no Brasil, já tem dois. Alguém já conhecia o negócio aqui e inseriu dois comentários, comentários, ó. Eu até achei que era Varginha, mas não. Aqui é a capela do Vilarinho, do Vilarinho's Devil. Ah! Um homem de chapéu decidiu no final do concurso, apenas motos, salão do bairro foi tomado. Bem, não conheço. O Bruno T. que enviou essa e esse outro aqui foi quem? Anonymous. Vira uma luz de OVNI aqui por volta das 21 horas. Mas tinha que colocar o dia, né? Então, se você quiser depois entrar aqui e colocar aí as lendas, o que tem na sua cidade, vai inserindo nesse mapa aqui. Eu já tentei. Um cara da CRC, eu preciso até mostrar que ele mandou a coisa mais incrível que a gente já ganhou aqui dos leitores, uma das coisas, né? Foi um catálogo com tudo dos vídeos de um ano, cara, incrível. Ele tentou fazer um negócio desse com a gente. Só que, infelizmente, falta tempo e não deu tempo da gente levar esse projeto adiante. Mas nós, nossos assombrados, mais uma vez, somos pioneiros e estávamos desenvolvendo algo assim. Eu nem sei se esse cara nem assiste mais. Eu vou pegar e vou gravar para os membros, tá? Esse presente aí que faz tempo que eu recebi. Eu acho que eu nunca fiz vídeo dele. Ok, assombrados? Então é isso aí. Espero que tenham gostado de acompanhar mais essa edição aqui do Almanac Assombrado. vou reforçar, torne-se membro do canal Assombrado. Está saindo conteúdo muito interessante, exclusivo. Vídeos extras, os vídeos para membros são vídeos que não seriam publicados aqui. Mas lá para membro eu tenho a liberdade de poder publicar ali um vídeo de uma forma diferente, um tema diferente, algo que eu não posso publicar no canal Assombrado, porque lá eu desativo a monetização. Aqui não vira publicar vídeos desativando, porque eu tenho que pagar as continhas. como eu digo, a CPFL não quer saber disso. Ela vai mandar o boletim para a gente pagar. Então são conteúdos adicionais. Não se preocupe, se você não é membro, o canal não vai deixar de trazer Almanac, os relatos, nada disso. Continua como está. Só estou dizendo que quem é membro tem acesso a outro conteúdo, um conteúdo adicional. No caso, vídeos dos bastidores, do dia a dia e notícias que eu trago para vocês. Confira uma delas aí. Até mais. Tchau. Oi. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais um filho além da P e do Vitório. Sabe? Que fica aqui pedindo tentei meu cabelo, tentei meu cabelo, passa creme no meu cabelo. Agora eu vou pedir para ela virar essa câmera para vocês e falar quantas vezes ela fez isso. Vai, vira e fala. O quê? Quantas vezes eu pedi? Quantas vezes você molhou meu cabelinho com essa coisa e passou creme? Eu passo direto quando você lava o cabelo eu passo creme. Ah, mas aí depois saiu do banho. já foi o cabelo molhado aí é só botar o creme. Agora aqui é mais chato você tem que molhar com essa coisa. Muito mais chato. Claro que é. Você vai ver o tempo que você vai perder molhando com isso daqui. Claro. Pode filmar e põe em time lapse assim para passar o tempo que eu levo molhando. Não, vou ficar falando aqui com eles. Vai. Olha, é o seguinte. O cabelo às vezes ele não acorda muito bem. Mas ele está bom hoje, viu? Olha, mas ele está meio secão. É o seguinte. Obrigado.